Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo diferente porque eu vou estar mostrando uma fruta típica aqui do Nordeste. Eu pelo menos já tinha escutado falar, já ouvi falar dessa fruta, porém, assim, nunca tinha visto ela pessoalmente, não é? Então eu vou estar mostrando para vocês essa fruta típica aqui do Nordeste, depois eu vou estar mostrando o pé dela para vocês, eu vou deixar aqui o pezinho dela aparecendo aqui para vocês verem. Estou falando do que? E essa fruta, você pode estar fazendo suco dela, pelo que as pessoas me falaram, pode estar consumindo ela in natura, não é? Eu, se eu não me engano, eles fazem até geleia dela, não tenho certeza. Se eu estiver errada, vocês me desculpem e deixem aí nos comentários, para vocês que conhecem essa fruta, estão curiosos, não é? Então já vou mostrar essa fruta aqui para vocês. Estou falando, olha, do que? Do umbu. É, o umbu, essa fruta típica aqui do Nordeste. Essa daqui, pelo que a moça me lhe deu, ela disse que está madura, já está no ponto de ser consumida. Eu não sei, não é? E essa daqui, desse potinho aqui, olha a diferença para vocês verem, ó, essa daqui já está mais verde. E ela disse também que você pode estar fazendo o suco dela assim, também pode estar comendo ela assim também, natura. Ela disse que gosta de comer com sal, eu vou experimentar depois. Olha, só de falar, já estou salivando. E essa daqui, esse umbu aqui, ó, como ele é grande, não é? Olha, e a casca dele é bem lisinha, ó, bem lisinha a casca desse umbu. E ela disse que pode estar mordendo assim, ou você pode, eu vou estar cortando. Ó, está com a faca aqui, ó, vou estar cortando ele. Olha, nossa, ele tem o que? Ele tem um caroço, eu não sabia. Pessoal, olha, ele tem muito caldo. Ai, olha como ele é por dentro. Vocês estão vendo? Dá para vocês verem? Nossa, estou salivando. Eu não sei se essa casquinha aqui é comestível. Depois vocês deixam aí nos comentários se é comestível ou não. Mas eu não vou comer ela não. Vou experimentar. Nossa. Ela é cheirosa. Hum. Ai, que delícia. Pera aí. Hum. É muito gostosa. Eu amei. Nossa, que delícia. Ah, depois eu vou estar fazendo o suco dela. Vou estar mostrando aqui depois. Que delícia. Olha. Que gostosa. Hum. Pessoal, uma delícia. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. essa frutinha típica aqui do Nordeste, que é o Umbu. Depois vocês deixam aí nos comentários se vocês já conheciam. Se no estado onde vocês moram, na cidade onde vocês moram, tem o Umbu. Não é? Olha. Sei que tem bastante seguidores aqui do Nordeste e de outros estados. Eu quero saber. O que vocês acharam? Se vocês já experimentaram? Se gostaram? Se não gostaram? Deixa aí que eu quero saber. Então, esse foi apenas um pequeno vídeo para mostrar essas frutinhas aqui. Que é o quê? O Umbu. Umbu cajá. Não. Umbu cajá não. Minto. Umbu cajá não. Umbu. Umbu cajá é diferente. Ele é diferente. Olha. Então, até mais. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa fruta típica aqui do Nordeste. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.